Canção Nas ilhas de Cabo Verde Quando olhei para Helóisa E vi o rosto de Helóisa Sua boca, seus olhos Senti a noite de perto Senti a noite tão íntima Tão dentro do meu olhar Um querer bem, uma mágoa Uma dor tão doída Tão sem razão, tão perdida Tão dela, de Helóisa Helóisa é feita de escuro Helóisa é feita de ar Helóisa é o abraço da ilha Eu sou o mar, sou o mar Cena íntima O cheiro adocicado de laguna submersa Reflui no vítreo orgasmo que surde do azulejo Poço onde se afogaram revoltantes desejos Verdes folhas irônicas O basculante observa Fora, um belo destino Anoitece o real Alguém sonha dinheiro Trancado no banheiro De passagem Para a Em seu natalício As pessoas para quem trouxe presente Não me receberam Não me receberam E os amigos Confiarão ainda eles em mim Fazer 40 anos nesta terra É muito duro Estou pensando em começar uma análise Acabar com tanto ressentimento Não Estou mudando Já não sou o mesmo Revolução Antes da revolução eu era professor Com ela Veio a demissão da universidade Passei a cobrar posições De mim e dos outros Meus pais Eram marxistas Melhorei nisso Hoje já não me maltrato Nem a ninguém